Fala galera, aqui é o Marcio falando, vem trazendo aí mais um espelho ideal pra vocês. É galera, esse vídeo aí vai ser um pouco diferente, né? Vou bater um pouco de... fazer uma espécie de bate-papo, né? Onde eu vou falar um pouco do que eu fiz aí nessa caricatura aí, né? Que na verdade eu construí uma caricatura com uma pintura digital. Aqui a caricatura propriamente dita foi feita lápis. Eu vou deixar aí no cardzinho, aonde vocês podem ver como é que foi feito esse processo aí de caricatura. Como é que eu fiz a caricatura, né? Era pra ser a caricatura do Fred Mercury, eu não gostei muito não. Achei que ficou um pouco diferente, não, bem diferente, né? Porque eu não exagerei muito, porque eu tava tirando por base aí uma caricatura que eu encontrei lá no Pinterest. E a pessoa não exagerou na parte aí da caricatura dele, né? Do Fred Mercury, que geralmente o pessoal coloca os dentes bem salientes, bem chamativos, né? Porque é o que tem de mais marcante nele, o bigodão, né? Eu acabei fazendo quase um retrato falado no lugar de uma caricatura que eu exagerei bem sutilmente aí. Algumas características dele, como a sobrancelha, o bigode, né? Que ficou bem volumoso, mas a orelha também acabei destacando bem ali. Porém, não ficou do meu agrado. Eu vou fazer uma nova versão dessa caricatura a qualquer momento. De repente eu coloque aí pra vocês verem aí como é que vai ficar essa caricatura. Eu, dependendo da receptividade que eu tiver em cima desse vídeo aqui, porque toda vez que eu faço vídeo longo, batendo papo aqui com vocês, a entrega é muito pouca. O YouTube entrega mais shorts, né? Então, por isso eu tenho feito mais shorts do que vídeos assim, batendo papo, mostrando pra mim a lineart, né? Olhando aí esse speed draw. Até porque eu gostaria de falar mais a respeito pra aquela galera que quer saber o que é caricatura, né? Que muitas das vezes as pessoas vendem uma cobertura de foto como caricatura. Não, não. Cobertura de foto é um desenho digital. Caricatura, por mais que as pessoas achem que não, caricatura é um desenho exagerado. Então, quando vocês pedem a um artista pra fazer uma caricatura, se não for essa galera que faz uma cobertura de foto, que até rotulado o trabalho deles como caricatura comercial, né? Que na verdade pode ser um desenho digital comercial, um desenho comercial, né? Desenho da profissão. É legal, fica bem bacana também vendo esse tipo de serviço, né? Eu explico aos meus clientes que esse tipo de serviço aí que eu faço de cobertura de foto não é caricatura, é um desenho digital que eu tô fazendo. Ali a gente tenta chegar o mais próximo possível da foto da pessoa, né? Pra pessoa possa ver, achar legal. Até porque a maioria das vezes que você faz esse trabalho, ou é comemoração de aniversário, ou é um presente aí de trabalho, uma canequinha. Porque você pega, aproveita que você tá fazendo aquele desenho digital, né? Estampa na caneca. Camisa sai muito pouco, né? Camisa, o pessoal gosta mais da camisa personalizada, jogando foto do filho, coisa do tipo, né? A foto propriamente dita lá. Mas desenho, essas coisas, o pessoal gosta muito de pôr em caneca, né? Na caneca personalizada, ou então na caneca com desenho digital. Porém, tem aquela caneca com caricatura, né? Onde você exagera o desenho, né? Faz o desenho exagerado, cômico, né? Que o nome já diz caricatura. Vem da palavra italiana caricare, que é exagerar. Então você pega o traço mais marcante da pessoa, podendo ser personalidade, ou o traço físico da pessoa. Exagera. Ou pra mais ou pra menos, faz aquele exagero. E assim se denomina a caricatura. Nesse caso aqui, como eu já falei lá no início do vídeo, não é bem uma caricatura. É simplesmente uma representação. Quer dizer, eu tentei fazer a caricatura, mas não consegui exagerar tanto. Então ficou uma coisa mais sutil. Talvez aí fique mais com cara de desenho, né? Digital, do que mais com caricatura. E, por sua vez, quem quiser entender um pouco mais, se aprofundar um pouco mais a respeito do que é a caricatura, tem aí o link, aí entra só entrar lá no meu site www.caricaturaindesenho.com Lá tem bastante informações sobre caricatura, sobre desenho realista, desenho digital, pintura digital, caricatura. Acho que já até falei caricatura, né? Então, eu falo ficar repetitivo novamente. Repetitivo novamente, repetitivo. Então, eu vou finalizar o vídeo por aqui, que eu já falei pra caramba. Já tem quase cinco minutos de vídeo aqui. Eu falo, tá garelando aqui pra vocês. Aquilo que eu falei, vamos ver como é que vai ser a receptividade desse vídeo aí, pra saber se eu trago mais vídeos assim. O feedback de vocês é muito importante pra saber se eu continuo fazendo a modalidade de vídeos assim, ou se eu continuo apenas trazendo vídeos aí, aqueles vídeos curtinhos que vocês veem aí eu fazendo, transformando a foto em pintura digital, ou caricatura, e assim por diante. Galera, deixa o seu like aí pra me dar uma força, né? Um forte abraço a todos e valeu!